Bom dia, normalmente, quando eu chego para pregar em alguma igreja, a primeira coisa que eu faço é me apresentar e apresentar a minha família. E eu tenho pregado em várias igrejas aí nesses últimos anos, e as oportunidades de pregar aqui acontecem, mas elas são pequenas. E hoje eu estou aqui, eu não preciso apresentar a minha família. Vocês estão aí escutando a vozinha deles, daqui a pouco vocês vão escutar o chorinho do Paulo. E, para mim, é uma bênção ser parte dessa igreja. Deus me colocou aqui nessa igreja em 94. E aqui tive a oportunidade de conhecer mais profundamente o Senhor, de aprender bastante da palavra, de fazer bons amigos, alguns estão me olhando agora, que são meus amigos desde 90 e poucos, e de conhecer a minha esposa, de me casar aqui nessa igreja, e de ter os meus filhos e criá-los aqui. Então, para mim, é uma bênção poder compartilhar a palavra que eu tenho compartilhado em diversas igrejas. E, por aqui ser a minha igreja, eu tenho a sensação de que eu já falei tudo o que eu vou falar aqui. Então, os irmãos, me perdoem se os irmãos ouvirem alguma coisa que vocês já me ouviram falando. Mas o Senhor colocou no meu coração, no coração do pastor, que eu falasse hoje sobre família e sobre missões. E esse é um tema que me encanta muito. Primeiro porque eu acredito que missões, que nós chamamos hoje de missões, que é você evangelizar, você levar a palavra do Senhor para aqueles que ainda não conhecem a palavra do Senhor, fazer missões é uma ordenança para todos, não apenas para os missionários que estão além mar. E eu também acredito muito que a família foi o Senhor que nos deu. E todos nós temos uma família. Aqueles que não são casados e não têm a sua esposa ou não têm os seus filhos, fazem parte de uma família, porque eles são filhos. Então, todos nós fazemos parte de uma família. E a nossa família pode fazer missões, tanto aqui em Brasília, onde nós moramos, quanto no mundo todo. E o mais interessante, que mais me chama a atenção é que na palavra do Senhor tem uma família que é uma família muito missionária. Essa família fez muita diferença na minha vida e na vida da Eliane, porque a gente, ao estudar a forma como essa família vivia a sua vida, a gente se identificou muito, especialmente porque é uma família comum, uma família formada por pessoas normais, pessoas como eu, como a Eliane, pessoas como vocês. E eu queria hoje falar para vocês sobre essa família e como essa família fazia missões. Eu vou falar sobre um casal chamado Áquila e Priscila. O texto base é lá em Atos 18, no verso 1 ao verso 4, mas nós vamos olhar também algumas outras referências que a Bíblia faz a esse casal para tentar entender como nós podemos ser uma família missionária. Então, vamos, Atos 18. O que estava acontecendo aqui? Lá em Atos 17, Paulo vinha em Atenas e ele havia recentemente pregado o sermão ao Deus desconhecido. E ele terminou de falar lá em Atenas com muita propriedade e ele fez uma pequena viagem, provavelmente a pé, de um ou dois dias e chegou até Corinto. E aí ele chegou lá em Corinto e nós estamos nesse momento do nosso texto. Vamos, então, ler aqui a palavra. Atos 18, eu vou ler e peço que os irmãos acompanhem. Depois disto, deixando Paulo, Atenas partiu para Corinto. Lá, encontrou um certo judeu chamado Áquila, natural do ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles e, posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles. E ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Senhor, mais uma vez, queremos colocar diante de Ti as nossas vidas. Nós lemos a Tua palavra e sabemos que ela é viva e eficaz. Então, fala aos nossos corações através do estudo e do entendimento dessa palavra. Tem misericórdia de mim, traz apenas as palavras que vêm da Tua parte, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Bom, então, Paulo chegou lá em Corinto e ele encontrou com um casal, com essa família. E quem era essa família? A Bíblia fala pouco sobre essa família, mas eu acredito que ela fala o suficiente para a gente entender um pouquinho sobre missões e sobre família. A primeira característica, a primeira questão que aconteceu aqui é que eles estavam lá em Corinto, mas eles não eram lá de Corinto. Eles vinham de outras cidades e eles haviam sido expulsos de Roma. Então, a Bíblia não diz exatamente o porquê eles foram expulsos de Roma. Há quem diga que lá naquele momento, em Roma, já haviam alguns judeus cristianizados que estavam causando tumulto com a pregação da palavra. Mas a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que eles foram exilados, eles foram refugiados, eles foram expulsos de Roma. A Bíblia também não fala da conversão deste casal, mas a Bíblia trata eles o tempo inteiro como convertidos. Então, a gente imagina que a conversão deles aconteceu antes do encontro deles com Paulo. Uma outra coisa interessante aqui é que, dentro desse contexto econômico, eles estavam lá em Corinto e eles tinham uma profissão, eles tinham um trabalho. O trabalho deles era um trabalho de tercelão, era o trabalho de fazer barraca, era o trabalho de fazer tendas. E é interessante que a gente, hoje em dia, barraca é só um negócio de camping e tal, uma coisa que é mais para o hobby. Mas lá naquele tempo, onde você não tinha os meios de transporte que nós temos hoje, então, se não fosse um barco, para você fazer uma viagem a pé, você tinha que caminhar ou ir em animais por muito tempo, o que acontecia? As viagens, elas eram lentas. E nem sempre você conseguia encontrar uma hospedaria. Lembra lá da história de Jesus? Nem sempre as hospedarias tinham vaga. Então, era muito comum que as pessoas levassem as suas próprias barracas, as suas próprias tendas. Então, era um tipo de negócio, um business do Paulo, do Áquila e da Priscila, que era muito comum. E ele também tinha uma facilidade, porque você, com essa profissão, você conseguia viajar fácil. Você levava tesoura, levava agulha, chegava lá, você comprava couro, você comprava linha e você mesmo fazia e vendia a tenda. E, na verdade, era isso que acontecia. Paulo, ele, por conta dessa sua profissão, ele ia muito para o mercado da cidade, ele estava na região, no entorno do mercado, trabalhando, costurando e comercializando. Neste processo de trabalhar e comercializar, as conversas aconteciam, porque você ficava ali, costurando e cortando e conversando, e ali você tinha oportunidades infinitas de falar sobre qualquer coisa, inclusive do evangelho. E aqui a gente vê que a primeira característica deste casal como missionário é que, quando eles encontram com Paulo, eles começam a exercer a sua hospitalidade. Eles convidam Paulo para morar com eles. Eles já, na largada, colocaram Paulo no modo avançado de hospitalidade, que já foi logo morar com eles. A gente tem vários níveis, vamos dizer assim, de hospitalidade que a gente pode exercer. O nível mais simples de hospitalidade que eu vejo sendo exercido aqui em Brasília é a hospitalidade no cafezinho, na cafeteria. A pessoa chega na cafeteria com um amigo, os dois vão tomar café, cada um pede o que quer, na hora de pagar, um fala, não, hoje eu pago, porque ele está querendo ser hospitaleiro. Ele fala assim, não, hoje eu vou te convidar aqui para tomar esse café, eu vou te abençoar com esse cafezinho. Existe, é claro, uma certa expectativa de que, no próximo dia, a pessoa pague, mas nem sempre isso acontece. A pessoa está exercendo um nível mais rudimentar de hospitalidade, está pagando um café para outra pessoa. O nível mais avançado levou a pessoa para morar dentro de casa. E, nesse meio do caminho, tem um monte de coisa, tem um monte de coisa. E, vendo esse monte de coisas que a gente pode colocar no meio do caminho entre pagar um cafezinho e levar a pessoa para morar, foi que eu e a Eliane resolvemos exercer a nossa hospitalidade de forma mais intencional com o objetivo de receber na nossa casa cristãos e não cristãos. Porque nós sempre fomos hospitaleiros e sempre recebemos muitas pessoas lá na nossa casa. Muitos aqui dos irmãos já foram na nossa casa, especialmente aqueles que são nossos amigos desde antes de a gente estudar esse versículo. Depois que a gente estudou esse versículo, aí diminuiu um pouco dos irmãos irem lá em casa. Então, os irmãos não se ofendam, não é pessoal, mas nós teremos a eternidade juntos. Amém? Então, aqueles que a gente ainda não sabe se teremos ou não a eternidade com eles, a gente está aproveitando a oportunidade de estar chamando eles lá em casa para ter esse tempo com eles. E, quando a gente começou, alguns anos atrás, com essa intenção, a gente se deparou com um cenário que talvez os irmãos tenham se deparado. a gente praticamente não tinha amigos não cristãos. A gente até tinha colegas no trabalho, mas amigos não. Pessoas que frequentam regularmente a nossa casa, a gente não tinha. E a gente teve que traçar um plano, uma estratégia, a gente teve que fazer um combinado, para usar a linguagem que meus filhos usam hoje em dia, a gente teve que fazer um combinado de como a gente vai fazer para conseguir novos amigos. E aí, lá no nosso contexto, na época que a gente começou com isso, a gente tinha dois filhos, a Clarice, que tinha, acho que, uns dois para três anos, e o Samuel, que tinha um ano. Hoje em dia, graças a Deus, a gente já tem também a Sofia e o Paulo. Então, fazer o que a gente começou a fazer alguns anos atrás com esse pelotão todo ficou muito mais fácil. Porque o que a gente faz? Sempre a gente tem um menino para levar para o parquinho, né? A Clarice, ela já desce muito sozinha lá para o parquinho. Nosso prédio não é como aqui, no Guaraú, no plano, que embaixo é aberto. Nosso prédio, lá em Águas Claras, é fechado, cheio de câmera, de segurança. Então, a gente deixa... Não é irresponsabilidade, irmão. A gente deixa a Clarice, de oito anos, descer e brincar lá embaixo. Toda hora, a gente dá um rádio para ela, ela chama a gente, ou ela vai no interfone, segue os horários, volta sempre conforme a gente combinou. Mas a Sofia e o Paulo não tem condição. O Samuel, a gente vai muito com ele, mas, às vezes, ele vai com a Clarice. E os outros, a gente ainda desce com eles. E, quando a gente desce, a gente encontra lá outros amigos dos nossos filhos. E os seus pais com eles. E a gente, então, desenvolveu uma maneira de fazer amizade com não cristãos, sendo amigos dos pais dos nossos filhos. Então, vocês podem pensar a maneira de vocês. Tem filhos pequenos? Essa é uma dica. Não tem filhos pequenos, tem cachorro? É outra dica. Vai lá para a pracinha. Na pracinha, todo mundo que tem cachorro está lá na pracinha. Aí, tem os horários. Outro dia, eu fui indo para o trabalho, aí uma me chamou a atenção pelo nome. Uma senhora virou para a outra e falou, você sabe da Clarice? Aí, a outra falou, não, o que aconteceu? Não nada, que só tem uma semana que ela não desce com o cachorro. Então, existe uma comunidade que desce para a pracinha, que vai para a rua para andar com o cachorro e tudo mais. Existem várias comunidades. Se você luta, se você corre, se você costura, se você joga bola, tem várias comunidades. O que a gente fez? A gente pegou a nossa, que eram pais de crianças pequenas, e foi para dentro dela. E qual era o nosso objetivo ali? Nosso objetivo era fazer amizade. Porque as pessoas são legais, elas são divertidas. As nossas conversas sempre eram amenas, mas a gente sempre tinha a vontade ou a intencionalidade de chamar elas para dentro da nossa casa, de convidar elas para lanchar, para jantar, para almoçar. Por quê? Porque a gente queria ser hospitaleiro e ter oportunidade de entender quais são as dores, quais são as dificuldades dessa pessoa e apresentar para elas o Evangelho. Mas a gente não as chamava para vir diretamente aqui na igreja. A maioria, na verdade, nunca nem veio, nem aceitou. Mas alguns já vieram. Mas o nosso objetivo era iniciar um processo sincero de amizade baseado nessa hospitalidade. Essa hospitalidade ia nos gerar o campo, ia nos gerar o jeito de trabalhar para o próximo passo que a gente via em Priscila e Águila. Olha lá, vamos olhar aqui na Bíblia. Vamos passar só um pouquinho para frente, acho que é meia página para frente, lá em Atos 18, 24. O que aconteceu lá em Atos 18, 24? Esse casal já tinha saído de Corinto e estava morando em Éfeso. Lá em Éfeso, eles se encontraram com Apolo. Vamos ler aqui, vou ler do 24 ao 26. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu, natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor e, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo-o, porém, Priscila e Águila tomaram-no consigo e, com mais exatidão, lhes expuseram o caminho de Deus. Olha o que aconteceu, gente. Apolo, ele viveu num tempo pré-internet, pré-televisão, pré-rádio e pré-telefone, onde ele conheceu o batismo de João, acreditou, creu, gostou tanto que ele saiu falando. E ele andou uns 300 quilômetros para cima e Jesus teve o ministério dele todinho e ele não ficou sabendo. Quando ele descobriu, deve ter sido uma frustração pessoal. Ele falou, por que eu não estava lá em Jerusalém, né? Por que eu não desci lá um pouquinho e tive a oportunidade de conhecer esse Jesus que ele falava e que ele sabia quem era? Mas ele não teve essa oportunidade. Então, faltava para ele saber que Jesus tinha vindo, morrido e ressuscitado. Faltava para ele, talvez, o mais importante, o miolo do evangelho, que foi a ressurreição. Então, o que esse casal fez? Esse casal chamou ele no canto, exercitou a sua hospitalidade e, com mais exatidão, lhes expuseram os caminhos do Senhor. Eu tenho uma amiga, ela se chama Bruna, ela mora no interior de São Paulo. E ela, querendo exercer essa hospitalidade, ela foi também, bem no modo avançado, depois de fazer um curso que a gente tem na minha agência missionária, que eu vou falar do curso depois, depois de fazer esse curso, ela voltou para a casa dela e, justamente, no mês que ela fez o curso, a irmã se formou na faculdade, a irmã voltou a morar com os pais na capital e ela, lá no interior, passou a morar sozinha no seu apartamento de dois quartos. Ela falou, não, vou exercer a hospitalidade, eu tenho um quarto aqui, vou convidar uma moça para morar comigo. Aí, ela foi, mandou lá nos grupos, lá da faculdade, tem alguém precisando, tal, 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 até que apareceu uma moça que não conhecia sobre o Evangelho e que precisava dividir um apartamento. Então, ela falou, não, vem morar aqui e a gente divide os custos. E ela, não só interessada em dividir custos, ela, orando por essa amiga e estudando a palavra, ela teve a seguinte oportunidade. Um belo dia, depois de um ou dois meses morando juntas, a amiga bateu na porta, toque, toque, e ela estava dentro do quarto e ela falou, pois não, pode vir. Ela falou assim, eu só estou querendo pegar um secador de cabelo emprestado, porque, vocês sabem, quando tem duas mulheres morando juntas, elas dividem tudo. Elas dividem coisas de cabelo, maquiagem. Então, ela rapidamente foi atrás desse material. E aí, o que ela fez? Quando ela entrou, ela viu a Bruna sentada, lendo a Bíblia, na cama. Aí, ela pegou o secador de cabelo, quando ela está saindo do quarto, ela falou, o que você está fazendo? A Bruna falou, estou lendo a Bíblia. Ela falou, como assim? Ela falou, é, lendo. Ela falou, nem minha avó lê a Bíblia. Ela falou, mas eu leio. A amiga fez uma cara de estranha e saiu. Uma semana depois, a amiga precisou de maquiagem. Aí, toque, toque, bateu lá na porta, pode entrar. Quando ela abriu a porta, a menina lê na Bíblia. Ela falou, não acredito, você está lendo a Bíblia de novo. Você não já leu semana passada? Ela falou, eu leio a Bíblia todo dia. A amiga dela ficou com uma cara assim, falou, e você entende o que você lê? Ela falou, entendo. A amiga ficou olhando, ela ficou olhando, aí a amiga foi embora. Na terceira vez que a amiga pegou ela no flagrante, lendo a Bíblia, a amiga falou, mas como é que você faz para entender? Ela falou, é, eu faço oração, peço para Deus abrir meu coração, meus olhos. Eu leio a palavra e a minha Bíblia tem um cheio de notas. Ela tinha uma Bíblia assim de Genebra. Minha Bíblia é cheia de notas aqui, eu consulto, se eu não entendo, eu pergunto para alguns amigos. Ela explicou mais ou menos como ela fazia. Só que ela pegou e falou, você não quer estudar a Bíblia comigo? Eu e mais umas amigas, a gente estuda a Bíblia junto. E aí ela fez uma mentirinha santa, ela falou, e é toda terça. Mentirinha santa, gente, blasfêmia é minha, não existe mentira santa. Mas os irmãos vão me ajudar a avaliar. Ela falou assim, é toda terça a gente estuda a Bíblia junto. Você não quer estudar com a gente? A gente estava até pensando em fazer aqui em casa e tal. Aí a amiga falou, ué, pode fazer, tudo bem, não tem problema. Então tá bom, próxima terça a gente estuda aqui, se você estiver aqui, você participa com a gente, tá bom, tá bom. Aí desligou, ligou para duas amigas e falou, amigas, agora toda terça a gente estuda a Bíblia, hein? À tarde aqui em casa. Então ela tinha amigas cristãs, só que elas não estudavam toda terça à tarde. E ela combinou que ia ser toda terça à tarde. E na terça seguinte, no ambiente da hospitalidade, a menina morava com ela nesse ambiente de hospitalidade, ela com as amigas começaram a estudar a Bíblia. E essa que morava com ela, andando ali pela casa, lá pelas tantas, ela falou, vem, senta aqui, estuda aqui com a gente, para você ver como é que não é difícil. E elas tiveram ali a oportunidade de compartilhar o Evangelho e explicar mais sobre quem é Jesus, o que Jesus fez por elas, quem elas se tornaram após Jesus. A amiga fez um monte de perguntas, a reunião que ela passou de meia hora, foi de mais de hora. Elas tiveram a oportunidade de expor com mais detalhe as Escrituras, porque ela criou um ambiente de hospitalidade, um ambiente propício para você falar do Evangelho. E, então, a gente tem aqui que uma família missionária, ela usa a hospitalidade como uma estratégia de se conectar com as pessoas. Mas ela não é simplesmente hospitaleira. Ela é hospitaleira, mas ela expõe as Escrituras. Ela fala de Jesus. Ela não é só conversa fiada. Conversa fiada pode? Pode. É divertido? É divertido. Mas não é só conversa fiada. A gente quer falar de quem? A gente quer falar daquele que fez diferença na nossa vida. A gente quer falar de Jesus. Agora, lá em Romanos, vamos olhar lá em Romanos, Paulo manda uma saudação muito interessante. Vamos lá, em Romanos 16, 3. Ele manda uma saudação muito interessante para esse casal. Então, Romanos 16, 3. Romanos 16, 3. Paulo escreve assim. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais, pela minha vida, arriscaram a sua própria cabeça. E isso lhes agradeço não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Vamos ler até aí. Gente, o que aconteceu? Lembra que eles foram expulsos de Roma, refugiados, foram morar lá em Corinto. Lá em Corinto eles foram para Éfeso e eles foram andando e, de repente, eles estavam lá em Roma de novo. Paulo escreveu uma carta para os romanos e eles estavam lá. E o que eles fizeram lá? Lá eles foram hospitaleiros, lá eles começaram a falar de Jesus e eles tinham uma igreja na casa deles. Essa igreja poderia ser um pequeno grupo, um grupo de comunhão, uma célula, um grupo pequeno. Hoje em dia a gente tem muitos nomes para essa pequena igrejinha na casa deles. Mas eles tinham uma igreja na casa deles. Meus irmãos, não é difícil nem impossível ter uma igreja na sua casa. Eu e a minha esposa já tentamos algumas vezes, a gente já teve por um tempo e depois Deus moveu as pessoas de lugar. Mas eu tenho um amigo que ele teve a oportunidade de fazer isso lá em Taiwan, mais ou menos uns 20 anos atrás. Ele se mudou com a família, a esposa foi ser professora e ele foi dar aula de inglês. E ele dava aula de inglês para uma escola de comissários de bordo. E aí lá nessa aula de inglês ele usou uma estratégia bem divertida. Ele, todo dia antes de começar a aula, ele precisava ensinar inglês, termos técnicos de avião, de tal, comissário de bordo. Mas todo dia, enquanto os alunos chegavam na sala, ele escrevia um provérbio no quadro. Mas ele não botava referência, provérbio e tal, porque isso era pouco relevante. As pessoas lá não têm noção do que é a Bíblia e tal. E ele escrevia aquilo ali e quem chegava primeiro, ele explicava em inglês o que queriam dizer aqueles termos. E ele chamava aquilo de sabedoria do ocidente. Aí o pessoal perguntando para ele, depois de um tempo, mas vem cá, professor, de onde vem essa sabedoria do ocidente? Ele explicando, não, lá no ocidente a gente tem um livro, um livro antigo, que é um dos livros mais lidos na história, talvez o mais publicado na história. E eles lá, sério, como chama esse livro? Ele falava, chama Bíblia. Nossa, que nome curioso. As pessoas não têm, gente, nenhuma noção. Você fala a palavra Bíblia, a palavra Jesus, não ressoa nada. Não ressoa nada na cabeça deles. E ele falava assim, olha, só que é o seguinte, lá na minha casa, eu e a minha família, a gente estuda esse livro todo fim de semana. Vocês não querem estudar com a gente? E aos poucos, alguns alunos começaram a ir lá para a casa dele, aonde ele, a esposa e as três filhas pequenininhas que ele tinha estudavam a Bíblia. Ele começou a mostrar o Evangelho. Eles começaram a se reunir. Uns começaram a trazer outros que não eram alunos. E no final de alguns anos, ele tinha uma igreja mesmo em casa. Uma igreja mesmo. Só que ele também tinha estudado missões e ele tinha sido enviado como missionário. Ele não organizou a igreja porque ele entendia que dentro daquele contexto, a igreja precisava ficar dentro de uma casa. Quando ele voltou para o país dele, no mês seguinte, a igreja, aquele grupo, convidou um pastor e eles formalizaram uma igreja mesmo. Depois convidaram ele, ele foi lá, fez casamento, participou e tudo mais. Mas o que ele fez? Ele seguindo o mesmo exemplo dessa família, ele com a esposa e as filhas, eles começaram uma igreja em casa. E o que eu queria deixar para os irmãos hoje? Esse casal de amigos, ele fez isso lá em Taiwan. Essa menina Bruna fez isso lá em São Paulo. Eu e a Eliane estamos fazendo isso lá em Águas Claras. Nós podemos fazer isso em qualquer lugar do mundo. O que é fazer isso? É você ser hospitaleiro, é você falar de Jesus, é você ter uma igreja na sua casa. Eu queria deixar com os irmãos essa manhã esse desafio. Como que nós temos nos comportado como cristãos? Nós temos vivido apenas dentro do meio dos cristãos, tendo comunhão com os cristãos. Não estou dizendo que isso é ruim. Continuo recebendo irmãos lá em casa. Esse ano já recebi vários, especialmente por ocasião do nascimento do meu quarto filho. Vários irmãos foram lá em casa e foi ótimo, foi muito agradável. E eu continuo amando recebê-los. Mas, como a gente lá em casa janta sete vezes por semana, eu não sei vocês, mas a gente janta sete vezes por semana, a gente tem espaço para receber várias vezes, várias pessoas. A gente recebe gente sete vezes por semana? Não, né, gente? Que ninguém aguenta. Mas, a gente também recebe zero por semana? Não, né, gente? Porque aí também é folga. Então, a gente tenta chegar no equilíbrio. Tem semanas mais fáceis e semanas mais difíceis. Mas, qual é o nosso objetivo? O nosso objetivo é falar do amor de Cristo e falar do que ele fez por nós, para aqueles que não conhecem. Então, eu quero desafiar os irmãos, nessa manhã, a chegarem em casa na hora do almoço, conversarem com seus familiares, que sejam seus pais, que sejam seu marido, que sejam seus filhos, e traçarem um plano. Não vamos ficar parados. Como a gente vai fazer para a gente ser hospitaleiro, como esse casal foi? Como a gente vai fazer para expor o evangelho e para aqueles que ainda não conhecem. E, se Deus abençoar em oração, nós chegaremos a ter um pequeno grupo, a ter uma igreja na nossa casa. Amém? Vamos orar. Vamos orar e eu dou o abenço. Senhor, te damos...